Numa subonde é bolaço Vamo começar, vamo começar véi Vamo começar da melhor forma daquele jeitão dos cria Ma subonde é bolado Purra empurra, purra empurra Só quem já curtiu o bailão do Mandela Empurra na vucê As novinha sabe disso De dentro do Mandela Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra na vucê Verte ranha, verte ranha, verte ranha Nosso mundo é volante, nos caras é nossa patuba Gugu Mandela, Gugu Mandela Tá babião de tuta? Pois você tá no mandato Chama tua amiga mais piranha e bota ela no meio da roda Chama ela, vai Segura meu pau, vai novinha, vai É novinha, segura o garoto Segura, segura, vai Não importa se ele for meio Segura o garoto Segura o garoto Não importa se ele for meio Tô, segura o garoto O garoto é nossa patuba Gugu Mandela, Gugu Mandela Tá babião de tuta? Pois você tá no mandato Chama ela, vai Chama ela, vai Chama ela, vai Chama ela, vai Hoje eu quero Cucu 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 Faz a posição amiga Cucu Olha pra quem tu quer dar Cucu 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 Faz a posição amiga e vem na sequência Que isso Vamos começar Vamos começar da melhor forma Centralizando Pra você que tem aquela amiga gordinha Bem fofinha Tá ligado Manda pra ela assim Não tem coisa melhor do que boquete de gordinha Não tem coisa melhor do que boquete de gordinha Ela passa a linguinha Deixa a pica molhadinha Bate com o peru na cara e dá aquela risadinha Vamos começar Vamos começar da melhor forma A mulher solteira vem de quatro Vem, vem, vem Ela. Ela pede que capa e puxa o cabelo Pede tapa na bunda totalmente selvagem Eu adoro essa pouca Oi, me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Eu sento na tua piroca e faço tu gozar, tamo Oi, me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Eu sento na tua piroca e faço tu gozar, tamo Ela gosta de putaria, ela prende, o pau na chota não para Agora que tá de quatro, pede que bora Ela gosta de putaria, ela prende, o pau na chota não para Pela versão, Lucas Famosinho no YouTube É você que vai me dar Vamos nessa, mulher, vamos conversar, vem Faz a posição, amiga Minha família da tropa da Marcola que tá aí presente Alô, KS, alô, X1, alô, Boca, alô, Felipe Torres, alô, Moderna Vamos ritmar, vamos ritmar Tô no caldo, deslizo, desço, eu subo, então relaxa a empina No movimento com a cara de debochada Eu pego e puxo o cabelo, pego e tapa na cunda totalmente Eu vou empurrar na chota, vou empurrar na chota, vou empurrar na chota Empurra, 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 empurra nas filha da puta Faz a posição, amiga, vem, vem Senta no pau, chama no meu nome Senta no pau, chama no meu nome Olha pra quem tu quer, tá, vai Sensualiza aí Afasta a cadeira, afasta o sofá Aumenta o sono, volume máximo Retrozinho tá na pista, tá na pista Fechar o fim de ano daquele jeitão Vamos nessa, vamos nessa, hein Eu vou empurrar na chota, vou empurrar na chota Eu vou empurrar na chota, empurra, 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 Meu rapaziadinho do Antares aí do Botafogo Dinho da Marcola do Rodo Da ponte amarela Vamo quebrar tudo, vamo quebrar, vamo relembrar, vamo relembrar Eu vou dar o papo gato, o mude do Botafogo E a barra é putaria Ô na xereca, tô na xereca, tô na xereca Tô na xereca, tô na xereca, tô na xereca Tô na xereca, tô na xereca, tô lá dentro Me chuta, me chuta, me chuta, me chuta, me chuta Me chuta, me chuta, me chuta, me chuta No bonde do portafogo Ai caralho, ai caralho Toma, 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 toma Abre a rodinha, abre a rodinha, vem Vem quebrando, vem quebrando Eu guardalho, papo, reto O bonde do portafogo E a barra é putaria Tô na xereca, tô na xereca, tô na xereca Tô lá dentro, tô na xereca, tô na xereca Ô menino, vem A mulher solteira vem de quatro Me chuta, me chuta, me chuta, me chuta Me chuta, me chuta, me chuta O bonde do portafogo Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Oh 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 Quicando e mexendo o brinque, quicando e mexendo o brinque, quicando e mexendo Ela quica, ela quica, ela quica assim, véi Um, dois, três, pulim, um, dois, três, pulim Um, dois, três, pulim, 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 pulim Levante a mãozinha batendo palminha Vamo quebrar, vamo quebrar, vamo relembrar Retrozinho, retrozinho Tudo que balão, tudo que balão, tudo que balão Toca, 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 tua cara Pra você que não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram Arroba DJKNBitOFC Fique por dentro de tudo as novidades da tropa da Marcola Vamo quebrar, vamo zoar Vamo no planetinha Vamo no piroque, vamo no piroque Vamo no piroque, vamo no piroque Se tu for no atalho Tudo que balão, tudo que balão, tudo que balão Toca, 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 tua cara Toca, 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 tua cara Tudo, tudo que balão, tudo que balão Tudo que balão, toca, toca, toca Vem Felipe Torres, vem Felipe Torres, vem, 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 vem Vem quebrar, vem quebrar, gordão, vem Vem quebrar, gordão, vem É o mundo Bora começar, bora começar, hein Piquezinho dos cria, piquezinho, hein Eu só quero os quebradeira quebrando tudo agora, hein Onde é eu, hoje eu Vem que, vem que, vem que, vem que, vem que, vem com a rastlaya ANTAMB, 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 ANTAMB Para nós, que é só Tchou, 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 tchou Tchou, 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 tchou O cê tá vindo, 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 o cê tá vindo Esse eu trouxe pra você Eu treino novo da internet Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou te darertinha Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sabe que você tem, você tem, você tem Tem mulher, tem mulher, tem mulher Tem mulher, tem mulher, tem mulher Tem mulher,mayın reposa Bora relembrar, bora relembrar hein São, 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 são Putar 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 Essa é dos dançarinos, essa é dos dançarinos Já que é pra relembrar, bora relembrar a porra Que caralho essa foda? Ô putz gostosinho O cabulho tá doidão, moleque doido Caralho Tá doidão pra você Que machuquei, vai Caralho Ô putz gostosinho Que caralho essa foda? O cabulho tá doidão, moleque doido Caralho Você está dançando Você está dançando Ô putz gostosinho Te machuquei, vai Que caralho essa foda? Te machuquei Que caralho essa foda? Te machuquei Só quem já curtiu o bailão da penha nessa porra Essa é pras novinha da penha Essa é pras novinha da penha Ai que delícia Ai que delícia Desce de 4, 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 vem fazendo a sacanagem Ai que delícia Tão fazendo a sacanagem Tão fazendo a sacanagem Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Isso é sequência nostalgia Esquece caralho Sequeência de nostalgia Da tropa da macbola Especial de fim de ano Com vocês KM Beat Sejam bem vindos Ao baile da macbola Caralho que cantor é esse Caralho vixe boi Panakel 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 Esse é Paz Novinha Luloseira, caralho E troca, e troca de loló, olha o que essa mina fez E troca, e troca de loló, olha o que essa mina fez E eu curto, eu vou ser, e eu curto, eu vou ser Eita é o mundo, olha o que essa mina fez Quem me comeu? Olha, latindo Olha, latindo Como é que ela vem, como é que ela tá Olha, doito, safata Se for na 29, vai chutar ela Se for na merendinha, vai chutar ela Se for no bairro 3, vai chutar ela Se tu for na Jadua, vai chutar ela Se tu for lá no índio, vai chutar ela Se for na 4B, vai chutar ela Tá preparada? Fica de, fica de, fica de quarto Entra na rotinha, garamba Fica de, fica de, fica de quarto Entra na rotinha, garamba Entra na rotinha, garamba Acaba o tempo, acaba o tempo Tá em sacoalha, sacoalha, sacoalha Alô toda a tropa da Marcola Alô Modern EKN Alô KS Alô 2K Alô toda a tropa da Marcola Tamo junto, alô X1 Alô Bocão, alô Bocão E aí meu mano Maxi Essa é a sequência nostalgia De final de ano, bebê Pega, caralho Chegou o momento Chegou o momento, hein Vai, 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 vai Vai na moral, vai na moral Vai namora, Bubu, vai namora, Bubu, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Vai namora, Bubu, vai namora, Bubu, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Vai naquele pique, só foram bravos, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cervejas de maconha, água minha viciou, tá tudo curtir na hora Vai namora, Bubu, vai namora, Bubu, vai namora, Bubu Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Olha o que essa bêna fez Fudeu vocês, ela éica, N Aguinho Ela tá focando, então caralho Sonre causa do outro Caralho não posso deixar de tocar essa, menor Esse é eterna, esse é eterna Só quem já curtiu o bailão do Antares nessa porra Tropa do macarrão tá passando o tipo aqui Cuidado pra ele não sarrar em você Tropa do macarrão tá passando o tipo aqui Cuidado pra ele não sarrar em você Tropa do macarrão tá passando o tipo aqui Cuidado pra ele não sarrar em você Tropa do macarrão tá passando o tipo aqui Cuidado pra ele não sarrar em você Vai mulher, faz por merecer Vai mulher, faz por merecer Desce na pica que eu quero vir Desce na pica que eu quero vir Desce na pica que eu quero vir Vem mulher, vem descendo Mulher, vem descendo Mulher Mulher, vem descendo Mulher, vem descendo Mulher, vem descendo Taca, 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 pita, taca, taca, taca Pia, eu vou passar sarrando Abro aqui do Pertão de Telo Taca, 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 pita Taca, 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 taca pia Eu vou passar sarrando Abro aqui do Pertão de Telo Mô, tem nada, tá passando Tá, 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 tá Vamos nessa, vamos nessa, vamos bora, vamos bora, vamos bora, vamos bora, vai Vou começar com o dedinho no grelhinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar pau na tchequinha Vou tacar, vou tacar, vou tacar pau na tchequinha Vou tacar, vou tacar, vou tacar pau na tchequinha Vamos nessa, retosinho pros cria, vai Só pra relembrar, só pra relembrar Vou começar com o dedinho no grelhinho da novinha Quando ela tiver molhada eu vou tacar pau na tchequinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar É o mundo É o dia da sua colega É o dia da sua Com a cara de dedo Chama, chama essa mina de filha da puta Que com certeza ela tá com tesão Tu tem que ver o que ela faz Quando ela aperta um balão Mão no joelhinho Vem na sequência Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, bebê, vem jogando Olha pra quem tu quer dar Vem jogando, vem sensualizando, amiga, vai Vem sensualizando Joga pros cria isso Que isso, delícia Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando EKS E modern Patoque no patoque no bucetão Patoque, patoque, patoque Samanta do bagulhão Patoque, 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 patoque Eita, caralho Vem no bucetão Patoque, 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 patoque no bucetão Bucetão, 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 bucetão Bucetão, bucetão, bucetão Xereca, xerequinha, xerequinha, xerepão Bucetão, bucetão Tá você que tem aquela buceta Burger King A xerequinha bem cheia Tá ligado? Já chama essa mina de filha do puta Que gosta de piso, bucetão, bucetão Vamos nessa, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos relembrar Delícia, 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 delícia Me chama de delícia, bebê, velho Delícia, 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 delícia Rapaziada do passinho, abre a roda, abre a roda Vamos quebrar, vamos quebrar Presta atenção nessa letra Presta atenção nessa letra Presta atenção nessa letra Ai, ai, tá gostosinho, ai, ai, tá gostosinho, ai Intimida a Zona Oeste Esquece, bebê, vai pegar nunca Pela frente eu adai, bem gostosinho Pela frente eu adai, bem gostosinho Fala pra ela 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 Polícia, delícia, 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 delícia Pega o ritmo da Zona Oeste, esquece Vem no aquecimento, vem Está no clima! Está no clima! Está no clima! É o mundo! Está no clima! Está no clima! Sequência de nostalgia da tropa da Marcola Especial de fim de ano com vocês, KN Beat e todos Sejam bem-vindos ao baile da Marcola É o mundo! Vamos nessa, vamos nessa! Para você que não segue nós nas redes sociais Me segue lá no Instagram Arroba DJ KN Beat OFC Arroba DJ Felipe Torres OFC Fique por dentro de todas as novidades da tropa da Marcola, MarcolaCast Esse é o setzinho fim de ano, retrozinho, retrozinho Para curtir aquela nostalgia, tá ligado? Música Música Deita na cama e faz a posição Faz a paz, a posição Faz a paz, a posição Deita na cama e faz a posição Faz a paz, a posição Faz a paz, a posição Tem a casa, dá devagar Vai levar, não sai parar Pra finalizar do jeito certo Vou soltar mais duas, só mais duas Sequência de final de ano vai ficando por aqui Que isso Vem sarrando mulher, vem sarrando Amigos de grax, amigos de grax, amigos de grax, completamente de trito Amigos de grax, amigos de grax, completamente de trito Pira do cote, levanta a mão, joga a pistola pra cima Pira do cote, levanta a mão, joga a pistola pra cima Pira do cote, levanta a mão, joga a pistola pra cima Vem sarrando Essa é foda, essa é foda Bota a tua amiga na roda, a sua amiga mais piranha, bota ela na roda, bota ela na roda Passa a mãozinha na xereca dela, passa, passa a mão, passa a mão Mas tem que ser sua amiga mais piranha, mais piranha, aquela que é ordinária Aquela golpista desgraçada, quem é capricorniana essa porra, só pode, caralho Vem jogando mulher, vem jogando Chama a tua amiga, chama a tua amiga Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho dela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Hoje tu, hoje tu vai se perder, vai, hoje tu vai se perder Me dá um pé pra sacanagem que come você, come você, come você Me dá um pé pra sacanagem que come você Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Tô sentando, entando, 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 entando na minha pica Tô sentando, entando, 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 entando na minha pica Pensa agora dançadinha, pensa que tô pegando Se joga, se joga, se joga, se joga pra piranha Se joga, se joga, se joga pra piranha Seguência de nostalgia da tropa da Marcola Especial de fim de ano Com vocês, KM Beat e Filipe Torres Sejam bem-vindos ao Baile da Marcola Essa quando toca no baile, que isso Oi, tu é virgem, só lamento Chama tua amiguinha de 15 anos Caralho Se tem 14, não tem festa de 15, bebê A novinha tá chateada porque não vai sair hoje Vem jogando pra fechar do jeito certo Tu é virgem, só lamento Vai perder o cabaço pro bondão do juramento Vai perder o cabaço pro bondão do juramento Capapapinha desce de SES de SES de fato Desce, desce de SES de fato Desce, desce de SES de fato Vem fazendo a sacanagem Desce, mulher, desce, mulher o fujuramento o fujuramento, o fujuramento, o fujuramento, o fujuramento, o fujuramento, a tua felicidade essa cana, jo putaria vem jo, vem jogando a xota pro Mano Paulo bigode vem jo, vem jogando a xota pro Mano Paulo bigode é, meu mano velha, esse cara tá que tá esse é meu mano, Gelsso, esse cara vai te socar JH chegou também, nosso conde tá no Ivalo Esse é meu mano lá, te empurrando até o saco Mano, baby, o digno, WB tá aí também Alô KN, alô Modern, alô 2K, alô Nat Alô XU, alô toda a tropa da BGV, tropa da Marcola Alô toda a tropa de Miguel Couto, alô Robinho, alô Coqueiro Tô virgem, só lamento, vai ver teu capaço pro bondão do juramento Vamos nessa, é minha família aí também da G1000 Alô Alipierre, alô DG Scott, alô Thiago, alô Max Produções que tá aí Vamos ritmar, vem Alô Tói, alô Tói Tô torcendo de tu, viado, negão quebradeira, quebradeira Vem, vem, vem fazendo a sacanagem Tô jujuramento, tô jujuramento Alô Lp, alô Lp, alô Lp Alô toda a tropa do Rodo Vem jogando a J.P, tropinha da Marcola Golina, Jaú, praça Alô Elias, alô Elias Alô toda a tropa da Três Pontes Alô toda a tropa da Sacopan Alô Mexicano, alô Mexicano É Luan, alô João Pedro Pra fechar com o jeito certo, filhão Só lamento, vai perder o capaço pro bondão do juramento Vai perder o capaço pro bondão do juramento É virgem, só lamento Vai perder o capaço pro bondão do juramento Sequência de nostalgia da tropa da Marcola Especial de fim de ano Com vocês, KN Beat e Felipe Torres Sejam bem-vindos ao Baile da Marcola É o mundo porra